Pinguetrano Gluta Poitérias 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 Poit вами Postbre Ah objectiv Em objectiv видим Tama tão... Tama tão dô bê B. Hoje tem bailão Aqui na R r joga bucetão O trí da R te machuca firme MK te machuca firme MK te machuca firmme MK te machuca firme Quer putaria? Joga buceta na pica dos CRI Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Tomando a buceta tomar uma sopinha Vou descendo a bucetinha, vou descendo a bucetinha Tomando a buceta tomar uma sopinha Joga buceta na pica dos CRI É a bucetinha que faz luxudo, que faz luxudo Tchau, tchau. Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam Confesso que eu acelerei a sua rapeta, deu mais de nada O grão chão com uma mão e com a outra mão, vou esperando o dedo O grão chão com uma mão e com a outra mão, vou esperando o dedo Erro a bunda na garupa da minhota Pego o bairro do Iraque, encontro das gostosas Então roça, 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 roça Roça nos amigos que tá por dano melhor Então roça, 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 roça Roça nos amigos que tá por dano melhor Roça nos amigos que tá por dano melhor Bota, 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 bota tudo lá dentro Maltrata a minha xota, tira, joga na boca, vai filhada puta soca Visão meus amigos, já vem brabo no youtube Agora miss, só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Tu vai socar, soca, 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 soca soca raça bota tudo lá dentro, maltrata minha xota tira bota na boca vai filha da puta soca, 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 soca soca But as coolers! Elam pependo duas e meias Ninguém pra eu pegar To no grau olha quem liga Na hora certa e ta quisra Chegando ai tava no caminho Prepara que hoje vai rolar carinha gusta dich es Olha o movimento que ela desce Aquece no cacete, farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajé Aquece no cacete, farmacê te desce Me chama de safado, puto cafajé Olha de bandido, mente criminosa Eu vendi o meu peixe pra ela e pro mim Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir O bom ao andro sempre sabe o que é Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quatro e toma Louca de moleque lança Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Puxando meu cabelo, batendo na minha bunda Com essa piroca graça, mete tudo na minha bunda Eu vou ficar de patroa, eu tiro a sua cueca Aí você espalha, se é no cu ou na xeré Puxando meu cabelo, batendo na minha bunda Com essa piroca graça, mete tudo na minha bunda Puxando meu cabelo, batendo na minha bunda Na sequência do Na sequência do Na sequência do Na sequência do É no baile da caixa d'água que ela só pensa em fuder É no baile da caixa d'água que ela só pensa em fuder Então eu viro a caixa, não viro a caixa Ai, ai gostosinha a caixequinha Vem, gostosinha a caixequinha O que o touro vai gostar A tropa vai gostar A tropa vai gostar Não vai poder ensinar Só pode me sentar Na buceta na caia Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia cavadora que senta na rola Que fuma um balão e fica rei na toa Caralho de cachorro que gosta muito Que fode, que fode, que fode, que fode A Paola que brota na treta Me deixa de boa Tomar na buceta, segura a vareta Topiço no peito E adora o moreno da piroca preta Ficou molhadinha, tomou linguadinha Trinta minutinhos só na taterequinha Que isso? Paolinha É pau dentro, sem massagem Duas horas nós fudemos Sem perder a amizade Paola, Paola, Paola Vou afogar tua periquita Na porra do beat Vou afogar tua periquita Na porra do beat Paola, Paola, Paola Vou afogar tua periquita Na porra do beat Toma, toma, toma Toma sequência de pica Vai se imposter e tu centa Puse uma Toma, toma sequência de pica Vai se imposter e tu centa Acaricia minha piroca, pega ela com jeitinho Bota a boca, passa a língua, vem chupando gostosinho Faz meu pau de picolé e chupa como quiser Só não vale machucar, muito menos a gente Eu sei que tu é bem novinho, mas tá muito safadinho E com suas amiguinhas, foge da escola E com a fepeca moradinha, desvestida, sem calcinha Não é sua primeira vez, no baile não enrola Então tu sarra no revólver, com o inscrito se envolve Essa é tua direção no baile de favelas Porque eu tiro sua marra, pode chá, colhe a garrafa Então vem foder comigo, eu sei que tu não presta Eu quero ver se não dá, então joga a chata Sobe o balão no ar, pepe o baile do palé Fazer você gozar Eu quero ver se não dá, então joga a chata Então joga a chata Sobe o balão no ar, eu vou fazer você gozar Eu quero ver se não dá, então joga a chata Sobe o balão no ar, eu vou fazer você gozar Eu quero ver se não dá, eu vou fazer você gozar